Oiê! Você aí que tem dificuldade de fala, será que a sua língua é presa ou será que ela é solta? Hoje tem dica de articulação aqui no canal, da dicção, a produção dos sons, especialmente do som R e do som S. Na verdade será uma série de vídeos que eu dividi para não ficar tão pesado, tão extenso. Então nesse primeiro vídeo você vai identificar se a sua dificuldade está na língua presa ou na língua solta, porque tem diferença, tem diferença na forma como você vai trabalhar isso, na forma como você vai resolver o seu problema. Sabendo disso, nosso segundo vídeo será específico sobre o som do R. Aquele R fraquinho de arara, barata ou mesmo de triste, trabalho, esse R e não o do carro, rato. E o terceiro vídeo nós vamos falar só sobre o som do S, a pronúncia correta desse som, como que faz, onde que eu posiciono essa língua. Então esses três vídeos eles se complementam. Esse primeiro é fundamental para que você identifique a dificuldade. Nos três nós teremos atividades práticas, de percepção, alguns testes. Então fique atento, assista aos três e aproveite esse conteúdo. Então vamos para o que interessa, que é a articulação dos sons. Gente, a articulação dos sons da nossa língua, eles são muito próximos, os diferentes sons. Uma pequena mudança no posicionamento dos articuladores, na força desses articuladores, na mobilidade, pode trazer grandes diferenças na produção dos sons. Pode trazer distorções ou até mesmo trocas. Por exemplo, a palavra arara. Se por alguma razão eu não consigo fazer esse posicionamento correto da minha língua ao falar o R, o arara, pode virar aiaia ou pode virar agaga. E as pessoas que têm essa dificuldade geralmente dizem, ah, eu tenho língua presa. Mas nem sempre a língua está presa. Muitas vezes eu diria, existe isso com muito mais frequência, a língua solta. Então agora eu vou mostrar para você a diferença entre a língua presa e a língua solta. Você vai tentar aí identificar a sua dificuldade e sanar o seu problema. Quando a língua está presa, nós temos uma alteração no freno no lingual. O que é isso? É o freio da língua. É essa membrana que nós temos embaixo da língua que fica ligada no assoalho da boca. Eu vou mostrar para você. Esse freio da língua pode estar curto, mais curto do que deveria, ou ele pode estar inserido muito à frente da língua, prejudicando a sua movimentação, especialmente da ponta da língua. Nesses dois casos, nós temos uma língua presa. E a pessoa nasce com isso. É uma alteração anatômica. Existem alguns casos em que pode ser feita uma cirurgia de correção, que dá-se um pique nesse freno, para soltar um pouco a língua. Mas os médicos não saem dando pique em todo mundo por aí. É preciso fazer uma avaliação específica, avaliação com o fonoaudiólogo, com o bucomaxilo, com o ortodontista, até mesmo com o médico. E essa equipe vai avaliar a necessidade de fazer a cirurgia. Porque muitas vezes, esse freno pode estar um pouquinho mais curto, mas é funcional. A pessoa consegue mastigar bem, consegue engolir bem, consegue falar sem distorções ou trocas. E aí não tem problema. E mesmo quando tem a recomendação do pique, em muitos casos é necessário ter um trabalho fonaudiológico. Porque a pessoa, de repente, a vida inteira teve que lidar com isso. Tem essa alteração na função, tem a alteração de fonemas. E aí foi lá e fez o pique, já adulto. Esse exemplo é com adulto. Não é só fazer o pique que essa língua vai ficar no lugar. Tem que trabalhar o comportamento da língua também. Tem que ver como é que está a arcada dentária. Tem toda uma relação na face que precisa ser avaliada e ser trabalhada para que se resolva esse problema. Então perceba que só com uma avaliação específica é possível dizer como é que está o seu freno lingual. Mas em casa você já pode fazer alguns testes. Para você começar a perceber se o seu problema é esse ou se é a língua solta que eu vou falar daqui a pouquinho. Então eu vou pedir algumas tarefas aqui para você. Você vai ficar na frente de um espelho e vai colocar a sua língua para fora o máximo que você conseguir. Se ela vai bem pouquinho, é possível que esse freno esteja encurtado. Se ela vai bastante, não. Então você vai fazer isso aqui. Um outro teste que você pode fazer é tentar colocar a ponta da sua língua lá no céu da boca, só que deixando a mandíbula aberta, não é com a boca fechada. Então você vai fazer isso aqui. Algumas pessoas têm o freno tão encurtado que elas não alcançam o céu da boca. Uma outra forma de você ver como está o seu freno é você sugar a sua língua no céu da boca, se você conseguir. Perceba se você consegue isolar essa membrana, se ela aparece, como foi aqui no meu caso. Se você não consegue de jeito nenhum fazer isso, tem alguma alteração aí na sua língua que merece uma avaliação. E mais uma dica para você se orientar aqui é que geralmente a pessoa que tem a língua presa, ela tem dificuldade no R e no L. Por quê? Porque tanto no R quanto no L nós precisamos de movimentação de ponta de língua, lá atrás do dente superior. E se esse freno está encurtado, ou se ele está limitando de alguma forma a movimentação da língua, essa língua não consegue ir até lá em cima. Então não faz esse movimento. Já a língua solta é outra história. Ela não tem relação com o freio da língua e sim com o tônus, com a força desses músculos que compõem a língua. Porque sim, a língua é composta por músculos. Se esse tônus está alterado, essa língua fica mais flácida, ela fica maior, ela fica mais espalhada, ocupa mais espaço na boca. E isso atrapalha o posicionamento de alguns sons, especialmente o S. Então a pessoa não consegue fazer essa pontinha, não consegue conter a língua dentro da boca para fazer o S. Ela acaba fazendo S. Aqui na frente, que é o que a gente chama de sesseio ou sigmatismo. Aqui na frente é o sesseio anterior. E se ela faz isso, O ar está saindo pela lateral, é o sesseio lateral. Lembrando que na nossa boca, esses articuladores, temos toda uma musculatura envolvida. E também nós temos a parte óssea. Nós temos as estruturas duras, que são os ossos e os dentes. Não adianta só eu tentar trabalhar músculo, se eu tenho uma alteração de arcada dentária, por exemplo. Se eu tenho uma alteração óssea. Então toda essa estrutura precisa estar em equilíbrio para que o trabalho aconteça. Porque, por exemplo, se eu tenho uma mordida aberta anterior, eu vou colocar uma foto aqui para você ver. Então tem um espaço na frente aqui dos meus dentes, como é que essa língua vai ficar contida dentro da boca para poder fazer o som do S? Ela vai escapar. Não tem como. E o fato de ter esse espaço também vai fazer com que a língua tenha uma alteração de tônus. Porque ela não tem uma resistência, ela fica espalhada ali, e vai ter essa alteração também. Então agora, com essas orientações, você já conseguiu identificar onde está a sua dificuldade? Se a sua língua é presa ou se ela é solta? Deixe aqui nos comentários se você tem língua presa, hashtag língua presa, ou se você tem língua solta, hashtag língua solta. Vamos ver quem que vai aparecer mais aqui. E nos dois próximos vídeos, você verá como que acontece a produção do fonema R, de arara, de barata, e a produção do fonema S, com dicas e estratégias para você melhorar a sua pronúncia. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe, divulgue entre os seus amigos, e a gente se vê nos próximos vídeos sobre pronúncia. Eu sou Camila Loyola, e para você que me segue, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho